Olá, esse é o seu tricô dos brother do Posso Encostar? Com ele, ó, João Márcio. Posso encostar, João Márcio? Ah, não tem ombro, né? Vai tudo logo de uma vez. São as duas maiores mentiras do mundo. Posso botar só a c**** e aceito os termos... Li e aceito os termos de instalação. São as duas maiores mentiras. Gente, quer dizer que Letícia, essa noite, bateu um bolo pro Marcelo. O Marcelo tava com vontade de que batessem bolo pra ele e alguém bateu. Ah, tá na Sibéria, né? Bater um bolo é sempre bom na Sibéria, né? Tanto faz. Quem nunca bateu bolo na tristeza? É o momento de se bater um bolo mesmo. Quem nunca apelou pra uma mão amiga quando tava... Quem nunca precisou de uma mão amiga quando tava num momento difícil da vida, não é mesmo? Por favor. Gente, Letícia, eu tô apaixonada pela Letícia agora. Agora acabou. Então, a Letícia, ela tem que... O meu plano pra Letícia continua. Quarto lugar é onde ela tem que ficar. Em primeiro lugar é a Clara. Segundo e terceiro, eu não tô nem aí, pode ser qualquer um. E em quarto lugar, Letícia. Porque o quarto lugar é o lugar de gente babaca, que é a Letícia, no caso. No caso. Que é o lugar do vilão, entendeu? Gente, e ela... Sim, ela é a vilã da edição. Exatamente. E eu acho isso maravilhoso. Há quanto tempo a gente não tem um personagem tão rico quanto a Letícia. A minha timeline só fala dela. Ontem só falava dela. Hoje de manhã, depois da bateção de bolo, só Letícia. Letícia é a protagonista vilanesca. O Bial tá torcendo por ela. O Bial parou de torcer pra Tatiana e Poliana. É genial. Começou a torcer pra Letícia. Ela tem que ficar em quarto lugar. Ela tem que sofrer muito mais lá dentro. Tem, tem, tem. Entendeu? Tem que tomar muito na rabetta, sabe? Ficar até... E tem que ficar na Sibéria até a última semana de confinamento. Nadar, nadar e morrer na praia. E sair em quarto lugar, que não ganha absolutamente nada. Se ela sair agora, gente... Ela sai. Fica tranquila. Fica feliz aqui fora. Encontra o Júnior. Posa pelada. Ganha uma grana. Calma, calma. Deixa ela sofrer. Não. E o Big Brother vira uma colônia de férias. É, porque aí todo mundo fala, pronto, nós livramos da Letícia. Aí fica todo mundo feliz. Mas, não, gente, deixa a Letícia lá, por favor. Tira o Diego. Olha só, eu sou a favor de tirar o Diego pelos seguintes motivos. Um, porque ele é um babaca. Dois, porque ele é um babaca. Três, porque ele é um babaca. Quarto, porque ele sacaneia o Cássio e eu adoro o Cássio. Porque o Cássio é mais babaca do que ele. E o Cássio faz umas brincadeiras idiotas que eu faço completamente com os meus amigos. Tipo, dá tapa no copo. Alguém tá lendo jornal, você dá um tapa por cima só pra irritar os outros. Só pelo gostinho de você ver alguém com raiva, entendeu? Meu. Ele tem isso, que eu admiro muito no ser humano. A minha vontade era entrar ontem. Você viu a conversa dele com a Ângela ontem? Então, deixa eu te contar um pequeno drama na minha vida. Eu me mudei esse fim de semana. Eu tô sem intervio. Eu tô assim... Quero morrer de raiva. Depois que a Ângela votou nele, a Ângela foi conversar com ele e contar por que votou. Durante a conversa inteira, que deve ter durado uma hora e pouco, o tempo todo, quando ela dava uma deixa, ele falava assim, não, que nem a gente que tá junto, né? Que nem a gente que namora. Nós dois, quando eu te c****, o tempo inteiro. E ela falava, Cássio, para, eu tô falando sério com você. Ele falava, eu também. Tipo, insuportável, sabe? A minha escala de amor é Cássio. Ele tem que ir mais longe no jogo, porque ele irrita as pessoas. Letícia, que eu... Sabe aquelas pessoas que a gente ama odiar? Então, é a Letícia. Eu odeio. E claro, em primeiro lugar, sempre, ela vai ganhar. Eu gosto da Ângela. O que a sociedade pensa. Eu gosto muito da Franciele. Muito, também. Eu gosto da Franciele porque ela é uma porta, assim, né? Ela não tem amor a ninguém, sabe? Franciele é genial. E eu odeio o Rony. E eu odeio o Rony. Tá decretado assim, eu odeio o Rony. É, o Rony, ele é muito... Ele é uma pessoa com quem eu não... Com quem eu pagaria, provavelmente, para não conviver, assim. Eu ia perguntar, quanto você quer para ficar longe de mim? Uma coisa assim. Ele é muito desagradável. Não rola entrar na justiça e evitar um contato entre a gente? Assim, tipo Luana Piovani da Dolabella? Sei lá. Ele é uma pessoa... Acho que poderia. Ele é uma pessoa extremamente desagradável. Extremamente. Ele não sabe perder, ele não sabe brincar, ele não sabe conversar. Ele não sabe nada. Ele gosta de ficar lá... E a quantidade de grosseria que ele faz com a Polly... É que a Polly não sabe, né? Eu acho. Não, e a Polly é uma anta, sabe? A Polly, ela realmente é burra, feita uma porta, assim. E ela aceita tudo. Ela é completamente passiva, sabe? Sorrindo. Ela vai com a maré, sabe? Eu tenho pena da Polly, tadinha. Eu também. Ela é muito burra. Mas é um outro personagem maravilhoso desse Big Brother. Inclusive, eu queria felicitar o Boninho, porque a seleção de elenco esse ano está especial. Assim, olha... Tirando o Marcelo, que até hoje eu não entendi a função do Marcelo no Big Brother, porque ele é uma planta... Marcelo, não deu pra entender. Não deu pra entender. Gente, é isso. Mas vamos lá, continue. Não, é isso. É isso mesmo. Esse tritão é só pra gente dizer, fica Letícia. O quanto a gente ama Letícia... O quanto a gente ama odiar Letícia... O quanto a gente ama odiar Letícia. O quanto a gente quer que o Diego saia. Exatamente. Eu acho que Letícia tem que ficar mesmo. Tchau, Diego. É, não se tira o protagonista no começo da novela, né? Pois é, porque tá muito no começo. É a mesma coisa que tirar a Carminha na Avenida Brasil. Deixa ela lá, cara. Deixa ela. Deixa ela ser mais odiada. Deixa ela. Imagina se a Aline morresse no segundo capítulo de Amor à Vida. Não ia dar certo, entendeu? Então, tem que deixar... A novela ia ser muito ruim. Ok, a novela foi muito ruim? Foi. Porém, ia ser bem pior, entendeu? É isso. Não transforme BBB 14 no BBB 6. Por favor. Por favor. Obrigada, João. Pelo amor de Deus. Muito obrigada, viu, querido? Obrigado, Lele. Obrigada. Até semana que vem. A gente tá indo. E por favor, tirem o Diego. Beijo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.